Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo e eu sei que vocês adoram também Sandálias e bolsas para o nosso verão 2024 Verão sem sandália é impossível, né gente? E claro que eu fiz aquela curadoria e trouxe as principais tendências para vocês e mais As tendências que têm a ver com a gente, com nós, mulheres contemporâneas Mulheres que gostam de estar bem vestida, porém sem perder o conforto e a classe Então o que eu mais vi nessa última semana de moda, tiras, as sandálias em tiras Amatando mesmo ali na perna, no tornozelo, isso vem com tudo, muito forte Remete à sensualidade, à elegância, mas eu acho que toda vez que eu estou com algo preso na minha perna Traz um ar mais sofisticado para o meu look, me conte depois você E também, outro ponto, são os saltos confortáveis Ai que delícia, salto bloco, salto de formato geométrico, isso vem muito forte Essas sandálias são todas da WJ, assim como as bolsas E eu estou amando, gente, porque é um conforto Que só quem investe sabe do que eu estou falando E essa bolsa aqui, gente, para tudo, outra grande tendência das passarelas internacionais Esta bolsa, nós estamos chamando de Bucket Hat E olha que legal, você pode puxar aqui na frente E por que que é Bucket? Porque ela vira um baldinho mesmo Olha que linda, gente Ai que charme essa bolsa, fala sério Ela fica realmente muito delicada E pode usar também ela esticadinha Como está aí nesse look que eu montei para vocês A primeira opção é esse visual bem Barbicol Com um conjunto em tricô Uma mini saia Vocês sabem que a mini saia está com tudo Veio muito forte E sim, as peças mais curtinhas Shorts, mini shorts, micro saias Também nós observamos nas passarelas internacionais Então vale investir Aqui eu estou com essa mini saia Com cropped, lindíssimo também Que na verdade tem ali na trama deste cropped Todo um trabalho em xadrez Ele é rosa com os detalhes em xadrez Bem clarinho, marrom clarinho Trouxe muita sofisticação para esse visual, inclusive E por fim, tem essa terceira peça do conjunto Que é um bolero Um bolero lindíssimo Tem aquela golinha polo Que traz muita sofisticação Aliás, o gola polo é uma outra tendência Das semanas de moda internacionais Então em breve eu trarei um conteúdo para vocês Só sobre isso E a manga princesa Gente, que roupa mais linda Super sofisticada Romântica E sem perder a sensualidade E é sem dúvida Uma releitura de um look Chanel Vou deixar na descrição desse vídeo De onde é esse conjunto Que é da Débora Tricô E eu confesso que eu amei E ele deu muito match com esse combo aqui A minha sandália confortável Que está nesse cru Então conversou muito bem Inclusive com as pérolas aplicadas Nesse meu conjunto Como tem inclusive essa brincadeira De botões dourados Arredondados aqui Nessa sandália Ficou excelente a combinação Desse meu visual bem harmônico Coloquei a bolsa Da mesma tonalidade Mas não se apegue a isso Uma bolsa dessa Você consegue colocar Num visual De outras cores Aproveitando inclusive Que todo o vivo da bolsa É preto Tá vendo? Todo o contorno dessa bolsa Então dá para você se jogar Numa calça preta Uma camisa off-white Ou mesmo um vestido lindo Rosa com um belo cintão preto Enfim Soltar a criatividade E se você tem dúvidas De como combinar looks Com bolsas e calçados Me mande aqui E coloque Hashtag Su Responde Que aí no final do mês Eu vou gravar um vídeo Su Responde Respondendo todas as dúvidas De vocês E aí? Tá gostando desse conteúdo? Então já aproveite Para curtir esse vídeo Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você não é inscrita, mulher Aqui no YouTube Nós temos vídeos novos Toda segunda Quarta e sexta Às oito horas da noite A segunda ideia Que eu trouxe para vocês Com esse mesmo combo A sandália e a bolsa É um belo vestido Off-white Gente, esse vestido Não tem erro Mas eu fiz questão De trazê-lo Porque ele também Tem aqui no tule aplicado Algumas interferências De poá Que novamente Conversou muito bem Com esta mesma sandália Repare que A sandália e a bolsa Estão na tonalidade cru E eu coloquei Sim Um vestido Off-white Um vestido branco Não tenha medo De montar Looks beige Looks brancos Looks off-white Isso é a coisa mais chique Para a temporada Gente E fica bem interessante Você colocar uma maxi camisa Com uma bolsa beige Uma bolsa off-white Uma bolsa cru Uma pantalona branca Ou um vestido Como eu escolhi aqui Vale ressaltar Que essa bolsa Tem todos esses detalhes De trança O que traz mais sofisticação Para essa peça Os trabalhos manuais Continuam em alta Nós também vimos isso Nos desfiles internacionais Então vale você Trazer à tona Esses trabalhos manuais Porque com certeza Vai ser um grande diferencial No seu look E é tão gostoso Quando a gente se veste Monta aquela produção Aí você é parada Por alguma amiga Ou chega num lugar elogiada Falando Nossa Como o seu look está lindo Como você está gata Você sabe por que mulher Que algumas mulheres Conseguem arrancar elogios Por onde passam Porque elas são Cautelosas E preocupadas Com a imagem delas É muito importante Você se atentar À imagem que você passa Para a sociedade E mais À imagem que você está Montando para você mesma Para quando você está Numa call Para quando você passa Na frente do espelho Para quando você Vai para um encontro Como que você está Se vendo ali no espelho Você está gostando Da imagem Você está vendo E acessórios Como calçados E bolsas São essenciais Para a gente montar um look Aquela história De que Ah, eu tenho uma bolsa preta E uma bolsa bege Marrom E a mãe quando eu era pequena Ela tinha uma bolsa preta E uma bolsa marrom Uma carteira preta E uma carteira marrom E ela usava para todo lugar As mesmas bolsas Hoje em dia não é mais assim Hoje em dia A bolsa é um acessório É um complemento É uma extensão Do seu look E que muitas vezes Eu ouso dizer Que a bolsa Ela se torna A protagonista Do nosso visual Quantas vezes Eu estou com uma peça Neutra Com um look básico E a bolsa É quem de fato Faz a diferença No meu look Já aconteceu isso com você? Então abra a sua cabeça Se você ainda está Engessada ali Ter apenas uma ou duas bolsas Começa a comprar De marcas acessíveis Como por exemplo A WJ Eu vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo O link deles também Eu tenho cupom de desconto Gente Entrem lá E usem Suelen10 Para você garantir 10% de desconto E são bolsas Originais Fabricação nacional Então é bem bacana E a qualidade A durabilidade É gigantesca E aí você ainda tem Uma peça Dentro das tendências Bom Vamos falar agora Desta belezinha aqui Gente Ai Essa bolsa está muito linda Baguete Quem aí é fã De bolsas baguete Para quem não sabe É esse formato De bolsa Que de fato Cabe muito bem Aqui embaixo Do seu braço E ela tem essa alça Mais curta E eu fiz questão De escolher Essa baguete Rosa Isso mesmo Uma baguete rosa Bem diferenciada Toda trabalhada No croco E coloquei essa sandália Lindíssima Que é uma outra tendência Do salto novamente Quadrado Geométrico E a ponteira Olha só Quadrado Nós chamamos de square shoes Veio com tudo Dessa temporada Aí Para trazer um visual Color block Eu me joguei Num conjunto verde Esse conjunto É entre cores Sim gente Ficou para o verão Claro que sim É uma tendência Que vem muito forte E a ideia De cores complementares Do rosa E do verde Fica excelente E traz muita Autoridade Para o seu look Porque a mulher Que se veste Com cores É uma mulher Que é segura De si Então ouse Montar um visual Assim color block Aliás Se você quiser Ter mais inspirações Com essa mesma Bolsa Pink Poderosa Corre lá No meu instagram Que eu postei Em reels Com três ideias De looks Com essa mesma Bolsa aqui Vai lá E depois vem aqui Me contar O que você achou E por fim Eu trouxe um look Bem elegante Chiquérrimo Que é o tal Do preto e branco Gente Preto e branco Está com tudo Para a temporada O minimalismo Essa ideia De cores neutras E remete A fortaleza Da mulher Então aqui Eu escolhi Esta mesma sandália Square shoes Branca Que tem novamente As tiras Amarradas Ali ao tornozelo Um salto Bem diferenciado Gente Vocês não sabem O que é o conforto Desse salto Eu amei Coloquei minha calça De alfaiataria preta Bem confortável Que tem essa cintura Bem alta E este cropped De um ombro só Um cropped off white Com o balado E um ombro só Paz Vem as blusas De um ombro só Migrando lá De dois mil Voltam E voltam De uma maneira reinventada Com aplicação de bordado Horas com aplicações De pedrarias Então vale você Investir Ou trazer à tona Aquela blusa De um ombro só Que você usou Lá atrás E que está parada No seu guarda-roupa Põe para junto E para finalizar Essa produção Claro que eu não poderia Esquecer da minha bolsa Gente Ai que bolsa linda Olha eu estou apaixonada Nessa bolsa Primeiro que ela está Preta e branco Ela tem toda uma tela Seca e frontal A correntaria Que é da mesma tonalidade Da alça Isso aqui é uma tendência Gente Fazer a correntaria Da cor da alça Da bolsa E muitas vezes Até a bolsa Toda monocromática Tá Aqui a gente montou Esse visual bicolor E o legal É que ela se torna Saco também Você fecha Olha E aí seus pertences Ficam aqui protegidinhos Eu amei essa bolsa Amei esse look Aliás Esse é o meu favorito E o seu Quais desses quatro looks Você mais se identifica? Então é isso Meus amores E se lembre De ir lá no Instagram Também me seguir No Instagram No TikTok A gente está postando Vários conteúdos Incríveis No TikTok E me ajuda A viralizar Esses conteúdos Eu amo Quando vocês deixam Aqui comentários Para mim Quando vocês compartilham Com as suas amigas Vai lá no Compartilhar E manda via WhatsApp Para as suas amigas Viu É sempre um prazer Estar aqui Trazendo conteúdos de moda Informações irrelevante Para a sua vida Para ajudar você A se enxergar Através da moda Para ajudar você A saber se vestir Elevar sua autoestima Eu quero ver você Olha Uma mulher poderosa Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo